Olá queridos amigos, no capítulo 9 de Marcos, Cristo se revela com poder e glória a alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Nessa parte, o Salvador também pede humildade e fé de seus seguidores. Novamente, neste capítulo, há um senso de ação e tensão pela presença de forças espirituais que disputam para atrair as preferências dos seres humanos com profundas consequências espirituais e também materiais. O capítulo 9 começa com um evento poderoso da transfiguração de Cristo no monte. Lá, ele revela seu poder e glória a três discípulos escolhidos, Pedro, Tiago e João, como já afirmamos. O destaque nesse quadro de revelação sobrenatural é a identidade de Jesus, antecipada pela confissão de Pedro no capítulo 8, Tu és o Cristo. Além disso, na manifestação da montanha, podemos observar uma alegre antecipação da recompensa eterna reservada aos salvos, nas pessoas de Moisés e Elias, presentes aqui na cena. Então, em forte contraste, a cena muda para um quadro angustiante de um menino endemoniado e seu pai desesperado. Jesus Cristo intervém para trazer ordem e cura, mostrando novamente sua autoridade sobre as forças do mal, bem como seu amor pelos oprimidos. Jesus aproveita para destacar a importância da fé e da oração como armas poderosas na luta espiritual, acrescentando que tudo é possível ao que crê, verso 23. Além disso, Jesus anuncia mais uma vez sua morte e ressurreição, enquanto Marcos retoma seu conselho sobre o preço de ser seu discípulo e o que se espera de um discípulo no reino. Ser servo de todos. Verso 35. Isso destaca os princípios da humildade e do serviço como algo fundamental e, ao mesmo tempo, como um sério aviso para acabar com as lutas por cotas de poder ou reconhecimento mundano. No final do capítulo 9, Marcos apresenta duas lições importantes. A primeira é o reconhecimento do desempenho de outros colegas na obra da pregação e em relação aos quais não devemos desenvolver sentimentos de rejeição ou sentimentos de oposição. O fato de uma pessoa não se conformar em tudo com as nossas próprias ideias e opiniões não nos justifica proibir-lhe o trabalhar para Deus. A segunda é que devemos ter cuidado com a influência e o tratamento com os outros, especialmente com os menores ou mais fracos. É preciso cuidar para que nossos sentidos não se tornem motivo de tropeço para nós e para os outros. Concluindo, podemos dizer que no capítulo 9, Marcos exalta a glória de Cristo como o Messias verdadeiro, que revela sua autoridade diante dos poderes das trevas e que, ao mesmo tempo, tem uma eterna consideração pelos impotentes e fracos. O capítulo oferece orientação para aqueles que estão determinados a seguir os passos de Cristo como discípulos. na atualidade, embora as condições sejam claramente explícitas, a renúncia e o espírito de sacrifício, somente tal atitude pode nos tornar verdadeiros discípulos do Mestre. Que você e eu sejamos esses discípulos. Amém. 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 Amém.